Olá a todos, hoje vamos começar o tópico de isolamento celular, falando justamente um pouco sobre as metodologias usadas para isolamento de células. Bom, agora vocês já conhecem um pouco sobre as células em cultivo, já viram um pouco sobre como tudo isso começou. Então vem a questão, como nós conseguimos isolar as células? Quais são as metodologias mais usadas? Conseguimos isso com qualquer tecido? Aqui nós temos um resumo de algumas das principais metodologias utilizadas para isolamento de células. Primeiramente, é preciso decidir de qual tecido as células serão isoladas. Isso pode ajudar a definir a metodologia, uma vez que tecidos mais moles ou rígidos podem ter protocolos diferentes de isolamento. Após essa primeira avaliação, os tecidos podem seguir para três estratégias de isolamento, através do cultivo de esplante, usando a dissociação mecânica e ou a dissociação enzimática. Vamos começar pelo método do esplante. Para explicar essa metodologia, vou usar um exemplo de protocolo estabelecido no Laboratório de Biologia Básica de Células Tronco do Instituto Carlos Chagas. O objetivo foi isolar células do coração. Então, após receber os fragmentos de tecido cardíaco, eles foram cortados em fragmentos menores, de aproximadamente um milímetro cúbico, com o auxílio de um bisturi, como podemos ver na figura. Em seguida, esses esplantes foram colocados em garrafas de cultivo. Nesse caso, a garrafa estava recoberta com filme de colágeno para auxiliar no processo de adesão do esplante e migração das células. Porém, existem protocolos que não usam ou usam outras proteínas recobrindo as placas de cultivo. Após, foi adicionado o meio de cultivo e os esplantes foram para estufa a 37 graus. Destacamos que, nesse caso, os esplantes foram deixados para aderir por 30 minutos, sem contato com o meio, para evitar que os fragmentos se soltassem na garrafa. Mas, após esse período, o meio foi colocado em contato com os esplantes para permitir a migração das células. Depois de 5 dias do início do cultivo, já foi possível ver células migrando do esplante e, depois de aproximadamente 20 a 30 dias, já foi realizada a primeira passagem das células. Existem ainda algumas estratégias que, após a primeira onda de migração, replaquem os esplantes em novas garrafas de cultivo para avaliar se outras células migram. Uma outra metodologia de isolamento é a dissociação mecânica. Como o nome sugere, as células são soltas através de agentes físicos. Algumas das alternativas incluem cortar ou raspar os tecidos, forçar o tecido através de peneiras com o pistão da seringa, isso pode ser aplicado, por exemplo, a tecidos mais moles, desagregar usando seringa ou ainda com o apendal da pipeta. Um dispositivo que pode se utilizar nessa metodologia é o Cell Strainer. Ele é um tipo de filtro com poros de 40 a 100 micrômetros que pode auxiliar no processo de peneiração e também pode ser usado para separar fragmentos muito grandes de tecido das células que foram separadas e vão seguir para o cultivo. E, finalmente, a dissociação enzimática. Nessa metodologia, são usadas enzimas proteases que ajudam a romper as interações entre célula-matriz e célula-célula. Alguns exemplos de enzima incluem tripicina, colagenases, hialuronidase, dispase e outras. A colagenase, como o nome sugere, é uma protease que digere fibras de colágeno, auxiliando na liberação das células do tecido. Outra enzima é a tripicina. Geralmente, ela é usada associada com o quelante, como o EDTA. Ela desestrutura a ligação da célula com a matriz, de modo que as células se soltam do tecido. E existem protocolos que usam a tripicina tanto a 37 graus quanto a frio, com variação nos tempos de incubação. Estamos chegando ao final do módulo e retomo aqui o esquema com o qual começamos, mostrando as possibilidades de metodologias para isolar células. É importante destacar que muitos protocolos associam a dissociação mecânica com a enzimática, para favorecer a liberação das células do tecido. Mas, independente da metodologia, o resultado final é o cultivo de células primárias. Aqui estão indicadas algumas das bibliografias utilizadas. E essa aula foi elaborada por mim e a Anne, com curadoria e supervisão da Alessandra Mello de Aguiar, e apoio técnico do Manuel Barata e Nathalie Erich. Obrigada e até mais!